Irene Rodrigues deixou Lisboa e rumou há alguns anos até Paredes de Cora, onde agora vive com o marido, também ele lisboeta. No coração do Alto Minho, encontrou a paz que lhe faltava e o calor humano da hospitalidade corense. Sim, as pessoas são hospitaleras. Acho que as pessoas são muito unidas, ou seja, a impressão é minha, porque como eu venho de Lisboa e eu que estava a dizer, as pessoas lá não se conhecem quase, entram no elevador e não se conhecem, não só se mora no primeiro, se mora no segundo. Eu quando chego aqui e vejo as pessoas que a uns metros grandes, até talvez a quilómetros se conhecem todas umas às outras, não é? Fico a achar que as pessoas que se conhecem melhor, que partilham. E foi neste cantinho minhoto e natural que a Dona Irene se inspirou para criar Bolsas de Senhor em Pano, uma ideia que nasceu quase que por mero acaso. Foi por acaso que a minha filha comprou um tapete e voltou e mandou fazer ali um buraco e fazia um tapete, que é aquele que ali está, o verde. E a partir daí ela levou para a escola. Levou para a escola, as colegas gostaram e começou a aparecer muitas encomendas, muitas, 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 muitas e começaram a me incentivar para fazer. E entretanto, comecei a comprar revistas, comecei a ver sugestões, depois tive uma senhora que me ensinou, que me ajudou, que também tem muito jeito e pronto, e a partir desse momento eu comecei a expandir. E foi assim que eu comecei. No seu cantinho, mesmo em casa, a Dona Irene perde horas em torno dos modelos que concebe. Aqui não há segredos, é preciso engenho e alguma paciência. Eu nunca faço das taxas iguais, mas às vezes faço um modelo igual em padrões diferentes. O primeiro sou capaz de estar um dia com ele, porque faz desmancho, faz desmancho, faz desmancho, não é? Depois o segundo, como já vi como é que se faz o primeiro, então faço aquilo passo a passo e a coisa corre melhor e faço em menos tempo. Mas não só de bolsas se faz este pequeno negócio. A Dona Irene é também criadora de outros acessórios e artigos decorativos. Neles usa a mesma técnica, as mãos e os mesmos recursos, a agulha e as linhas. Sim, depois também comecei por fazer pregadeiras, os colares, bolsinhas para higiene, cintos, bonés, agora estou a fazer os pons, os cascóis. Agora estou a pensar a fazer presépios de tecido, mas por temas, não só o Menino Jesus na manjedoura. E também estou a pensar fazer agora aquelas botas para trazer em casa, que já cheguei a fazer uns chinelos também, mas que dá-me um trabalho e não compensa. Um pequeno negócio que tem dado os seus frutos. Além de vender em casa, esta artesã tem também os seus artigos em vários pontos de venda. Portanto, a primeira vez que fui para a Feira Mostra já faço cinco vezes. Soajo, Feira do Soajo, Ponta Barca, também fiz nos Arcos e a Loja Rural. E depois em casa, porque pessoas que já me conhecem, vêm cá e vêm com outras pessoas amigas e até compram. Este é o principal passatempo de Irene Rodrigues, uma forma de manter ativo o corpo e a mente. Uma espécie de terapia que pretende manter, pelo menos nos próximos tempos.